A comunidade hamburguense recebeu mais um importante presente na programação de aniversário de 89 anos de Novo Hamburgo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou uma nova escola municipal de educação infantil no bairro Liberdade. A escola Peixinho Dourado foi indicada pela comunidade como uma das prioridades no orçamento participativo. A instituição será a 11ª escola inaugurada na cidade a partir do programa Pró-Infância. Foram investidos R$ 1.823.000. Além de nove salas de aula, a escola conta com laboratório de informática, cozinha, vestiário de funcionários e refeitório. Na área externa, além de um amplo pátio, as crianças terão à disposição palco, anfiteatro e pracinha. A escola Peixinho Dourado atenderá 118 crianças de 0 a 3 anos, em turno integral.